Como fazer efeito transparente nos stories do Instagram? Tem duas formas que dá pra fazer. A primeira delas, tu vai clicar aqui nesses três pontinhos e escolher o desenhar. Aqui, tu vai selecionar o terceiro pincel, que é o marca-texto, e escolher a cor aqui embaixo que tu deseja, vou deixar o branco, e manter o teu dedo pressionado por dois segundos, que a tela vai ser pintada. Prontinho! Essa aqui é a primeira forma. Como eu disse, tu pode fazer em outras cores, vou escolher o preto. E fica assim. A outra forma de fazer o efeito transparente é usando o texto. Tu clica aqui nessas letrinhas, deixa selecionada essa primeira fonte que tá aparecendo aqui, clica nesse botãozinho que tem que deixar marcado, e aí tu vai colocar um ponto, vai dar alguns espaços, e vai colocar outro ponto. Clica em concluir, e aí a gente vai virar este desenho e fazer ele completar a tela toda, até sumir as bolinhas. Assim. E essa opção também, tu consegue trocar a cor. É só vir aqui, clicar na bolinha, e trocar a cor da transparência. Por exemplo, vou deixar esse roxinho, clica em concluir, e pronto, alterou a cor. Qual dessas opções tu gostou mais? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, pra continuar recebendo mais dicas úteis pra quem cria conteúdo pras redes sociais. Beijo, tchau!